As delegações da República de Chipre e da República Turca de Chipre do Norte não chegaram a acordo sobre a localização das novas fronteiras internas da ilha. Segundo o ministro turco dos negócios estrangeiros, Mevlut Chao Ucholo, em cartas enviadas ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, as duas facções rivais consideraram inaceitável o traçado da nova fronteira. O chefe da diplomacia de Ankar avisou, no entanto, que é preciso chegar a um compromisso. Nós não queremos que isto se arraste durante meses. Temos de decidir, em uma ou duas semanas, se esta solução para unificar o Chipre vai finalmente acontecer ou não. O traçado da linha da fronteira interna deitou por terra as esperanças de uma solução para breve para o conflito que dura desde 1974. Esta não é, no entanto, a única questão a provocar discórdia. Depois de uma semana de negociações sob a égide da ONU em Genebra, na Suíça, a delegação cipriota grega, liderada pelo presidente Nikos Anastasiades, foi categórica. Não haverá solução até que os cerca de 30 mil militares turcos saiam da ilha. O presidente turco já respondeu. Recep Tayyip Erdogan afirmou que a retirada total das forças turcas está fora de questão. Obrigado.